E aí galera, voltei com mais um vídeo de Need for Speed da Olimits E galera, vamos voltar aqui a nossa série galera Que eu tinha parado há muito tempo, um tempinho aí Mas vocês vão continuar aí a série Vamos lá pro capítulo 3 Galera, vamos pro capítulo 3 Que eu tenho parado no capítulo 3 porque o carro não tá apropriado Mas eu já fiz o capítulo 1 e o 2 Que se vocês não perderam, eu confira aí no playlist de Need for Speed Não lembro se vocês quiserem ver, aí eu acho que já deve estar um pouco maior Agora vamos para o capítulo 3 Só fazer aqui Peraí, vamos lá Capítulo 3 Seleciona o carro É esse aqui 300 Vamos lá E hoje indicar o controle Contra o relógio Contra o relógio Contra o relógio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai. E por que? Vou dar um letrinho. Vai, vai, vai. Oh, yeah. Vai, eu quero... Vai, eu quero ganhar... É, isso aí, eu quero ganhar isso aqui. Suportes. Cachorrada boa. Só pra atrapalhar o vídeo. Acabou! Tá bom. Receber aqui... E vamos ver... Peraí a vídeo, galera. Vamos ver o que eu melhorei aqui. Eu posso melhorar um desses dois. Eu prefiro melhorar esse Toyota. Prefiro... Prefiro, prefiro, prefiro... Prefiro... Tá demorando bastante. Transmissão... Ah, ainda tá faltando... Vamos ver, ó. Ou você escolhe a transmissão... Deixa eu ver o nitro aqui. Porque se tiver faltando só essa peça... Vai ser melhor. Pra completar. É... Tá faltando ainda o... Então eu vou mandar esse aqui. Ah, o nitrinho aqui. Tá bom. Vamos voltar aqui. Cucumus. Tá. Tá bom. Capítulo 3... Vai ser... É... Recuar... Jamais. Capítulo 3... Vai ser... É... Recuar... Pra segunda... Que... Vai ser a segunda fase, né? Da... Do capítulo 3, mas não é... É... Acho que é a... Sete, mano. Não sei. Vamos lá. É... Não sei... Não sei o volume aqui. Vamos lá. Vai, 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 vai. Tico muito automático. Opa! E é, consegui. Vamos lá, no meio. E é, consegui isso aqui. É legal. Ué, aqui. Tá, agora vamos pra aqui, o capel. Bem rápido. Aqui já dá pra escolher outro carro. Deixa eu ver. Vamos com... Já que eu já peguei tanto com o Subaru, vamos com esse... Masar esse carro aqui, porque... É um novo carro que eu comprei. Aí eu posso... É, vai ser bem legal aqui. Tem rápido, bloqueio. Vamos lá. Todos vocês, galera, eu pretendo trazer o vídeo do Need for Speed. E se acabar, sério, né? Porque eu acho que vai acabar o quê? Porque tem pouco capítulo ainda aí pela frente. Se acabar, eu já tenho um plano de jogos aí pela frente. Corrida de carros aí. Pra trazer aí pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Tá aqui pra parecer bom demais. Vou pegar um vácuo. Opa. Já passei do cara. E... Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Por aqui. Cadê a linha de chegada? Opa. Aê, consegui. Ficava bem diferenciado. Eu quero ganhar um dia crema do... Pelo amor. Tô, então é isso aí, galera. O vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês... Então, já terminei aqui o capítulo 3. O próximo vai ser o capítulo 4. RPM, galera. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que se inscrevam. E falou, galera. Fui. Opa. Opa. Aê, completei a primeira fase. E aí, galera. Eu sou o personagem Vitório no Minecraft. E tenho uma dica. Vídeo anterior que vocês conferem aí. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E tchau.